O que é isso? 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 теперь ele colocou a atenção. Mas você diz o que está acontecendo? Não. Você diz que o que está acontecendo com ele tem que acontecer? Eu estou aqui e fazer isso. Porque o que está acontecendo é válido? Eu acho que há alguém que está aqui no campus e não é assim? Eu sou por 40 anos a gente de transporte em casa. Ele decidiu que a gente tem que ir a uma casa de casa. E no meu poder. Porque cada dia a gente acorda de casa da tênção de casa. Eu sou uma equipe. A equipe a equipe a equipe a equipe a equipe a equipe. Quanto tempo faz? A equipe a equipe a equipe, desde 2016? Desde 2015? Desde 2015? Desde 2020, nós estamos no Liban. Você está aqui no Brasil? Eu estou dizendo que eu estou falando de mim. Você está falando de mim? Você está falando de mim? Você está falando de mim? Eu não estou falando. Você está falando de mim? Eu estou falando de mim. Você está dizendo que você está feliz dewallera a sua família? A vida está na стоит Lin T 90. Você está triste, ac겨te de chance, además? Eu gosto de T tráagar. Os pais estão sempreimados em casa. Os pais estão timidez ou nem estud SPIREN, mas antes ela faz bem. Mas todos somos cukens kills? Sim. Sim, sim, sim. Eu falo que a gente tem uma ideia de recitação, a gente tem uma aula de classe. Sim. Eu falo que a gente tem uma aula de classe, mas a gente tem uma aula de aula. Você tem uma aula de aula? Sim. Você tem uma aula de aula de aula nacional? Sim. 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 Tenha passa. Eu venho voida. , ok. Eu sou muito obrigado. Oi, como você está? Como você está? Como você está? Moise. Você é o seu idade? Eu tenho 14 anos. Moise, como você está aqui? Como você está aqui? Como você está aqui? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui em Lucara. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Então, tenho aqui no miro program. Você está aqui? Ou você está aqui? Não sou bem. Eu estou aqui. Estou em mim com este novo tempo. Você está aqui? Você está aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui medbbindo. Ok. Você já conhece o tempo que você tem aqui? 8 meses. Você já tem 8 meses? Ok. E você já tem o tempo que você tem aqui? Tem o tempo. O tempo que você tem aqui? 5ª. Quem tem o tempo que você tem aqui? Tem o tempo. Tem o tempo que você está aqui? Você está aqui, ele quer o tempo que você tem aqui? O tempo que você tem aqui? Aqui é o tempo que você tem aqui. Eu tenho aqui ou não. Sim, aqui é o tempo. Aqui é o tempo de fevereiro. Você tem aqui você? Eu estou aqui. Você tem aqui o tempo de fevereiro aqui. Você quer que você tenha aqui? Quem tem aqui? e não é a isso se você fala assim em uma recitação,ali-se, fizeram ela na oração, não era a recitação, mas não era todo Atentei para você o curso, a gente vai te levar em casa? Então, o meu ouvinte do mensagem, por mim, o que eu sou alda, que eu não ativar o que eu sou o nosso dinheiro, eu não ativar isso, o que eu sou a dizer? Seu foi todo o maquete. Eu quero mandar a avelesão. Você tem a minha casa? Você tem que ter no trabalho. Você tem que comer. Você tem que ter no trabalho em casa. Eu tenho que ter a casa da casa. Porque eu tenho que ter uma escola de colorado com a classe. Aí eu tenho que ter na vida. Ok. Bom dia, Marad. Bom dia. Como é que ficou? Sim. Há! Essa é a pessoa que não chama M.T. Como tinha ela? D.E. O M.T. E aí o nome é M.T a gente que chama M.T a gente que chama M.T D.E. 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 Como é que faz? 13 anos D.E. Que tem que ter Deus aqui na Europa por essas pessoas? É itti lc br e a de ela e de 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 in e aí vamos lá porque vamos使 esta gente mocestrela acóral acóral concluímos ok Eu quero ajudar Mas só Que é a associação. Você vai ser uma associação. Eu acho que a classe vai chegar normalmente. Eu sou uma classe. Você vai estar em casa? Eu vou estar. Você vai estar aí em casa. Eu faço isso mas raisede em casa das pessoas. Eu morro em casa da palavra. Eu morro em casa eeli em casa. Eu morro em casa. Eu morro em casa. Obrigado, meu Deus. Como é isso? Chadrag Chadrag? Chadrag é muito bom Você está aqui em casa? Sim Você está aqui em casa? Você está aqui em casa? Você está aqui em casa? Ok Chadrag, como é você? Em 2004 Em 2004? Você está em 2004? Eu estou em home pra se não se bom Eu estou em 18 anos Ok E para você, você a eststeina, você sempre está aqui em classe Então você Torres estareilmente, ela tem uma diva classe Você foi naquela espera? Porque -" compressão", seu nao, como é," deveria trabalhar Não é così? Você tor AIDS antes da balança Porque eu tenho aquiusiak ou com um rapido Não fica significativamente Você está fazendo isso lá? Mas o que você gosta de camarades para te dar? Com camaradas... Você fica com você? A gente tem que tirar agora na Hairwani, gente só para lá em ninguém. Isso é branca, senão ela vai fazer isso lá no poder, quando você grata. Sim, você pode gravar. Você vai gravar? E você vai gravar isso aqui? Eu vou lá. Ah? Vou lá. Você vai gravar isso aí? E que você vai gravar, Você vai fazer uma vez? Eu vou fazer uma vez. Ok. Você vai fazer aonde você quer ver a Elias? Da mãe da 천ha, da mãe da Oliva, que você quer dizer aqui talvez, você vai partir de aí ou não? Você vai ir na casa, mas você vai ter uma vez? Eu não email com a mãe por aqui. Eu não entendi tão muito. E não tem nem a gente. Eu não entendi. Sim. Ok. Ok. Então a gente para demais e às vezes estão em facilidades. Eu não tenho certeza que a gente tem que ter coragem. Você tem que ter coragem? Mas você tem que fazer porque eu quero fazer isso mesmo. Então não importa que eu quero falar comigo, não importa que eu quero falar com eles, Então eu quero falar com eles. Eles não estão aqui mesmo com eles. Você quer que eu quero. Tchau, tchau. Como é? Tudo bem. Meu amigo, você está aqui? Bem. Você tem um bolo, 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 bolo... Sim, você tem um papel muito bom. Você tem um papel? Ok. Você está aqui na igreja? Eu estou aqui na igreja. Você está aqui? Como é? Na igreja é a terra. A igreja é a terra? Você quer dizer que você está aqui na igreja? Eu estou aqui na igreja, mas aqui na igreja é salada. Se você está aqui na igreja, tuha aqui no time? É, no time. Não é a igreja. Você vai pôr em Londres para fora, eسبanto você fica aqui na igreja, qual é a razão dos ou filtering chão? Vamos atrás. Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe que eu vi vívore. Não é querido porque Bowlia é semi erradauten, o que você está junto com meu filho? Eu estou aqui sem nome terra de papá aba logo. Voilà, o que você gosta? Sim, sem ficar falando. Sim. Mas tu俱 кстати? Sim! Quem você gostou? Você gostou Ribello Droga. Como vocês ligam a muitos Jesus e os bebês imaginando? Você tomar então umasw baixa sem poder questo? Sim! Vocês mantem теп rpmão? Ouça? Cova en quedaemand em casa, sou eh? Sim. Você conhece aqui Listeni a Lichter seu colado, com seus jovens Silvana. Você conhece 보oras como o paragraph 5 Nomar de velho, você vive nessa sala mucho aí? Eurio, eurio esse detalhe no senhor. TuaslemるÔio sim? Yes, estou com a Hairzzo. Você se parece não é como você fique bem nesse vídeo? Eu coloco, eu coloco gelo na roupa que eu quero uso. Apenas essa, mas eu tenho aigner uma máquina. Você não trabalha com isso? Estou. Ah! Você sabe que? Você fala daquilo? Ah! Então, eu já posso falar que vocês são mais mais um guilhomço. A tutela mesmo, o Congolese, quem é? Então, a time nacional tem a República Democrática do Congo e seus dias. Ou você deve afastar para essa a time nacional? É. Bem, a recitação aqui não tem o dinheiro. E aí vocês vão se achar em um alimento, um alimento, um alimento e um alimento. Eu vou fazer isso. Eu vou falar sobre isso. Quando eu estou a uma igreja, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso. Nós. Nós e vamos fazer isso que eu vou fazer isso. Mas isso vai ser muito bom. Eu acho que nós não conseguimos. Aí você vai falar sobre o almoço da nossa vida. Bom dia. Você vai falar sobre o almoço? Isso aí. Bom dia. Bom dia, camarada. Bom dia. Como você vai? David. Que foi? David. Você vai ficar com todos os que você não tem como um homem. Uma frase que você tivesse aqui... Porque Deus, que você te encontrou aqui. Como essa mãe se torna a para sair da qui? Eu sou, não sou. Eu sou, eu sou que você não tem salão. Eu sou a falar. Eu sou a falar. Eu sou que já acharam a gente falar. Muito obrigada. Como a mãe se achar, você quer que você quiser. Quando você se achar e ir até a cidade, você pode ter que ir embora. Para que você tenha que vir. E se você se achar. E simbanti! Como ele já faz a sua alimentação? Você um homem a competir a sua alimentação? Eu não sei o nome ali! O nome é meu nome tá Davida? Você não vai? Você quer que você vai na classe, você vai na classe? Qual é a classe? Qual é a classe? A classe! Você sabe que já está em cada um? Você está na classe? Você está na classe? Eu faço na classe! Se você come a tocar um especialista para comer o meu ouvido? Agora você tem que fazer aqui o meu negócio. As pessoas que fizeram a ouvido você deve decidir. Agora você tem que fazer aqui. Você não tem que fazer aqui. Você tem que fazer aqui no meu alba. Bom, eu estou aí o meu negócio. Você ainda tem que fazer isso aqui no senhor? Não, não sei, o que é isso? Você tem que fazer aqui no quals primário? Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil bem. Porque eu sou do igreja que a gente tem que ter a pastor de as minhas dias. Chame que a gente tem a que fazer a casa cada vez mais uma coisa baixa. Não é difícil. Não é difícil. Porque você faz o igreja aí? O que as filhas? O que as filhas? O que as filhas? O que você vai vir para o grupo? Foi, meus amigos! Ok, meus amigos! Eles estão sempre colocando as crianças de lá rir. Aí eles estão encontrando as situações difíceis de ver. Agora, eles estão entendendo que tem suas famílias e que seus pais são trascals. É isso aí que eles estão encontrando as situações difíceis. Portanto, o portador dos netos, ele está o homem que sempre trazia para falar com os seus filhos, eu nunca falaria para falar com os seus filhos. Nós vimos que eles não se encontravam com esses nomes. Nós vimos que um senhor sempre se aproxima. E nós queremos saber quem é esse senhor. Tudo bem. Se ele vai nos dizer o senhor David ou se aproxima. Bom dia, senhor David. Bom dia, tonto Enoque. Você está bem, senhor David? Sim, eu quero falar da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas você está bem, você está bem? Você está bem? Porque você está bem, os pais, 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 os pais. Você está bem aqui, você está bem aqui, você está bem aqui, você está bem aqui? Em todos nós, muito obrigado pela pergunta. Eu estou fazendo o bom samaritano. Em todos nós, nós? Eu estou fazendo o bom samaritano e eu vou fazer isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo o sinal de de Blasane. Eu estou fazendo isso além de para ter um vamos... Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo o fim e sobre as péssas. Eu estou fazendo isso. O que é a iniciativa que é a iniciativa que é a iniciativa? Bom, porém não vai tentar isso. Não vai pensar que jamais tivéssemos eles não são permitidos eles passarem a verdade. Certo por momentos, os animais não conseguem eles não se apresentarem, pelo menos eles diminuem para isso. Talibos têm um sinal de quatro milagrosos que eles comem o 10 milagros, mas a vontade de ter o que todo mundo está sauvido e que todos sejam bem como a verdade. Eles também podem aprender muito a verdade, Então elas podem entender essas pessoas que talvez precisem de eles, mas eles podem fazer uma grande valorização sobre eles e não fazerem que não. Paço isso mesmo então você pode fazer uma verdade. de uma pessoa que não consegue demorar, e que a gente tem que salvar a sua vida. Mas o fato de que nós temos a alma, corpo e esprits, tem que se manter a morte, tem que se manter, a limita e a vida. Então, é isso mesmo, quando eles estão sempre os próximos a gente. Então, não há mais se concentrar no corpo, não há mais se concentrar no corpo, mas há mais se concentrar no corpo, a gente tem que fazer isso. A parte de nós é que nós vivemos, a gente que se concentra na mesma coisa, quando a gente estávamos no corpo, Então, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Ok? Obrigado. Fidel telespectador, aqui é um berger, David, ele é um bom samaritano. É pela vontade de Deus que ele tenha ajudado, que ele tenha ajudado, que ele tenha ajudado para os filhos da vida, em todo caso, o pai e a mãe. Nós, 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 todos nos mundos, em todo mundo. Ele tem que fazer isso. Nós, 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 tivinhos e, tivinhos e, nós, tivinhos tivinhos e, seja, e, tivinhos tivinhos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto